Tem um gráfico aqui, ó, bem legal, na página 24. Na sua opinião, qual foi a principal razão dos manifestantes que ocuparam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF? Aí você tem aqui 34% fanatismo, polarização. Agora, o que eu achei interessante, ó, 21% fraude eleitoral. O que você acha disso? É, se a gente pergunta isso para a totalidade da população no Brasil e ainda mais a gente oferecer uma oportunidade de responder a pesquisa de forma anônima, né, sem a intermediação de qualquer entrevistador, e se a gente coloca essas opções, a gente vai ver que existe aí uma direitadora de em torno de 20%, que realmente embarcou nessa hipótese da fraude eleitoral. De fato, esse número de 21% é até maior, é até menor, desculpa, do que o percentual de uma outra pergunta, onde a gente formula dessa maneira. Será que o Lula teve mais votos, de fato, no segundo turno da eleição presidencial de 2022? Aí você vai ver esse número aumentando ainda mais de 21% para, se não me engano, 38%, que seria hoje, então, o tamanho do negacionismo eleitoral no Brasil, um número bastante assustador, né? Se a gente pensa na solidez do processo eleitoral, das instituições democráticas, você ter um presidente cuja eleição é negada por um tamanho tão expressivo do eleitorado, é algo muito problemático para a sociedade brasileira hoje. Mostra o impacto da polarização política meio que na cognição sobre fenômenos políticos dentro do Brasil. E, talvez, de todas as perguntas que a gente faz nas nossas pesquisas, eu diria que essa é, de longe, a mais preocupante. Porque uma coisa é você declarar um apoio à democracia de forma abstrata. A gente tem também essa pergunta na pesquisa, 80% dos brasileiros dizem que confiam mais na democracia do que em qualquer outra alternativa como solução para a governabilidade, para governar o país. Mas, quando a democracia é vista, ou ela é enxergada de maneiras tão diversas, onde as pessoas não podem concordar sobre algumas das premissas fundamentais sobre como a democracia funciona, sobre questões relacionadas a como a contagem de votos se dá, sobre a transparência do sistema eletrônico de votação. Então, a gente vê esse dado, que eu diria que é um dos dados mais preocupantes em termos de indicadores sobre a saúde do ambiente institucional hoje no Brasil. Se você não tem uma ampla maioria que é disposta a respeitar o resultado de uma eleição, que não acredita no resultado da eleição, então, ao longo do tempo, isso pode se cristalizar em uma grande crise de legitimidade, de confiança para o sistema comum todo, e com um desafio, então, a alternância pacífica no poder. A gente fala muito sobre o 8 de janeiro hoje, e as falas são quase unânimes em termos de criticar o que aconteceu, de denunciar o que aconteceu, de esperar que isso nunca mais se repita, mas se a gente fosse ter que apontar para um dos elementos fundamentais que agitou os manifestantes no ano passado, que levou aquelas milhares de pessoas para Brasília, que deixou todo mundo com aqueles ânimos incendiados, muito tem a ver com isso, com o fato de que existia uma grande parcela da população brasileira que, de alguma maneira, chegou a acreditar que a eleição tinha sido roubada, e isso não mudou até hoje. Esse fato, por mais que o Brasil venceu esse teste de resiliência da democracia, por mais que, diria hoje, podemos falar que a democracia é mais forte no Brasil, porque simplesmente tivemos um momento de crise e ficou muito comprovado que as instituições funcionam, que qualquer tipo de tentação autoritária não vai levar para absolutamente nada, que, inclusive, no momento de maior estresse, foi apenas uma questão de algumas poucas horas até que a ordem institucional fosse restabelecida, mas, mesmo assim, tem aí uma base, um fundamento para aquela explosão social que se dá em termos estruturais, em termos de percepção sobre a política, sobre a sociedade, e essa fundamentação a nível da opinião pública, infelizmente, não mudou. Esse número, 38%, que diz que Lula não ganhou mais votos que o Bolsonaro na eleição passada, é efetivamente o mesmo da pesquisa de um ano atrás. Então, o negacionismo eleitoral no Brasil, hoje, ele segue bastante forte, e isso é um dado preocupante. Tem muitos dados positivos na pesquisa, eu diria que esse seja, talvez, o dado preocupante mais crítico. E aí